Análise Claudiane Weber Bom dia amigos da Rádio CDN que nos fazem companhia neste sábado 18 de fevereiro de 2023. Está no ar o programa Análise e nós vamos juntos até as 11 horas e 30. Nós temos a parceria de Cotricel, há 65 anos, unindo forças e cooperando com o agronegócio. Na técnica do programa de hoje, Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM ou pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET ou então ainda pelo nosso site, com o player, no site do Grupo Diário ou no aplicativo. E a partir da próxima semana, o programa fica disponível também no YouTube do Grupo Diário. E hoje nós vamos tratar sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Por isso, nós convidamos a participar conosco o porta-voz do posto do CVV aqui em Santa Maria, o Sr. Glênio Leal Mota. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer imenso. Prazer é todo nosso. Obrigado pela disponibilidade em vir conversar conosco hoje. Bem, Sr. Glênio, o suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública. Por mais que seja um tema delicado, nós, enquanto imprensa também, temos que abordar isso no sentido de prevenção e conscientização. Eu tenho um dado aqui que diz que o suicídio, ele tira uma vida por hora no país. Então, não é um número baixo, né? São vidas, cada vida conta muito. E nisso entra o CVV, né? Que pra auxiliar as pessoas que enfrentam doenças como a depressão e os problemas emocionais e psicológicos, o Centro de Valorização da Vida, foi fundado em São Paulo, né? Em 1962. Certo. E desde então, ele oferece o apoio emocional, né? Atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que entram em contato. Funciona 24 horas, né, Sr. Glênio? Então, pra gente iniciar nossa conversa, gostaria que o senhor explicasse, então, como que é o funcionamento desse importantíssimo serviço que o CVV realiza. Novamente, um bom dia, então. E pra começar, tu deve ter conversado comigo mais ou menos uns três minutos aí, talvez, né? Nesse intervalo, aconteceram três suicídios no mundo. No mundo. Nós temos um suicídio a cada 45 segundos no mundo. E no Brasil, um suicídio a cada 45 minutos. Então, é um índice altíssimo. É muito alto. O suicídio e a tentativa de suicídio também é fundamental pra gente pensar nisso. Bom, o CVV. O que é o CVV? O CVV é um grupo de voluntários que foi formado em 1962. Por um equipe, por um grupo de 14 voluntários, 14 colegas de faculdade. Que, naquela época, já se preocupavam com o índice de suicídio. E, baseado em exemplos que tinham nos Estados Unidos, na Inglaterra, de um projeto semelhante, acho que eu não vou entrar em detalhes, porque pra nós não interessa o CVV, né? Eles criaram um sistema pra atender o telefone pras pessoas que precisavam conversar. Porque quando nós falamos em prevenção do suicídio, as pessoas podem pensar, num primeiro momento, que todas as pessoas que ligam querem se suicidar. Não. Não. Existe um índice alto de pessoas que pensam em suicídio. Mas a grande dificuldade hoje, no Brasil, é a solidão. Pessoas com solidão, pessoas doentes, pessoas depressivas, pessoas... Com todo tipo de problemáticas, que elas só têm o CVV, como válvula de escape. Bom, o CVV foi fundado em 1962 e hoje ele conta com em torno de 4 mil voluntários no Brasil. São mais de 120 postos espalhados em todo o Brasil, capitais, em muitas cidades no interior, não só a capital. E que trabalha 24 horas. Mas, nesse momento, no nosso posto, aqui em Santa Maria, nós temos uma voluntária trabalhando. E muitas vezes tem uma voluntária trabalhando no posto e outra em casa. Eu vou chegar nesse quesito. Por que o CVV hoje é um telefone gratuito? O CVV, como eu disse, é formado por voluntários que prestam apoio emocional. Sigiloso, gratuito. Totalmente voluntário. Quem sustenta o CVV, quem mantém o CVV vivo, em pé, são os voluntários. Nós não recebemos nenhuma ajuda financeira, nem municipal, nem estadual e nem federal. Quem dá o suporte financeiro ao CVV, quem dá o suporte financeiro ao CVV, são os voluntários do CVV. Como? Nós temos uma mantenedora, que ela possui CNPJ, Associação Viva a Vida, aqui em Santa Maria. Ela foi fundada, foi criado o estatuto, foi registrado com o CNPJ, e essa associação Viva a Vida, ela mantém o suporte financeiro para que o CVV funcione. Como ela se mantém? Pelas mensalidades que os voluntários do CVV e alguns amigos ajudam. Eu pago a minha mensalidade, 20, 25, 30 reais, quanto é preciso? Sim, porque tem que manter também as linhas ativas, a estrutura do centro, a divulgação que é feita também. A internet. A internet. Nós temos duas salas lá na rodoviária. Nós estamos falando agora na parte estrutural do CVV, né? Sim. Nós temos duas salas na rodoviária, que é gentilmente cedida pela rodoviária desde que foi fundada. Nós temos 11 anos em Santa Maria, é a Nuno Escola do Guelho. Conta com parceiros também nesse sentido. Esse é um parceiro fundamental, né? Nós temos a água, temos a luz, temos a internet, porque o nosso telefone não é um telefone convencional, é a internet. Nós temos em São Carlos, São Paulo, um PABX, que centraliza todo o Brasil. Então, nesse momento de pegar o teu telefone e ligar o 188, vai cair em São Carlos, São Paulo. E de lá, ele vai ser direcionado para aquele posto que naquele momento estiver com a linha desocupada. Então, se alguém aqui de Santa Maria realizar a ligação, não quer dizer que vai ser atendido pelo posto daqui. Vai ser atendido por o posto que estiver livre e desocupado. Dificilmente nós atendemos gente daqui. É muito raro atender uma pessoa daqui do sul. É mais São Paulo, Minas, lá, porque nós temos poucos, bastante postos no Rio Grande do Sul, que se distribui. Então, é uma rede nacional. E nessa rede nacional, nós temos um número aproximado entre 8 a 10 mil ligações por dia. Por dia. E no período ali de pandemia, seu Guilherme, notaram um aumento também, já que muitas pessoas também ficaram mais isoladas que o normal. Naquele momento da pandemia, aconteceu um fato muito interessante. Eu vou te responder mais completa essa tua pergunta. Quando começou a pandemia, nós perdemos 60% dos voluntários. Por causa da idade. Por causa da distância. Por causa da presença no posto, foi proibida. E aí, nós ficamos numa situação muito complicada. Aí, um voluntário de São Paulo, em um tempo, assim, absurdamente rápido, ele criou um aplicativo. E todo voluntário que tivesse uma peça isolada em casa, tivesse um computador e uma boa internet, e ele se credenciou a trabalhar remotamente. Aí, nós ganhávamos um login e uma senha. E nós, em casa, quietinho em nosso canto... Se cuidando, se protegendo também, que precisavam, mas seguindo auxiliando. Se protegendo, começamos o atendimento remoto. Hoje, nós temos um número elevadíssimo de remoto. Hoje, num momento, num horário do posto, que tinha um voluntário, às vezes tem três. Tem um no posto e dois em casa atendendo. Veio a facilitar, então. E veio a ficar. Não sai mais. Não sai mais. Bom, por que que o nosso telefone é 188 gratuito? Isso também é muito importante, que eu gosto muito de frisar quando sou convidado para participar dessa situação de porta-voca do posto. Antes da pandemia, o nosso número era 141 e pagava uma ligação normal. Com a tragédia da Boate Kiss, naquela época ainda era 141, na Boate Kiss, houve um elevado número de ligações. E aí, nós propomos ao Ministério da Saúde, em Brasília, que analisasse o CVV como um atendimento emergencial de saúde pública emocional. E nós fiquemos monitorando, Brasília, da quantia de ligações semanal, mensal e diária. E em poucos meses... Para poder justificar a solicitação de vocês. Em poucos meses, o Ministério da Saúde bateu o martelo e mandou que todo o Brasil fosse gratuito. Então, a gratuidade do 188 teve origem da nossa tragédia da Boate Kiss. Então, hoje, ele é gratuito para todo o Brasil, 24 horas por dia, mais de 8, 10 mil ligações por dia. Trabalho totalmente voluntário, totalmente filantrópico. O CVV é uma organização reconhecida como atividade pública municipal, estadual e federal. Mesmo que não recebam o aporte financeiro para se manter, ela é reconhecida pela seriedade, por toda a capacitação, que depois nós vamos falar mais para frente como que funciona. E tem muito mais coisas que vai saber agora também. E em relação à pandemia que eu tinha ali questionado. A pandemia, nós notamos um aumento do tempo de ligação. Não foi tanta quantia, mas nós sentimos essa diferença que as pessoas não queriam desligar o telefone. Elas ficavam mais tempo no telefone. A gente deduz, até hoje, não saiu ainda uma pesquisa se houve um aumento de suicídio na pandemia. E que houve alguns quesitos que a gente, que é mais antigo de voluntário, a gente mais ou menos fica pensando. Houve muitas pessoas em casa. Eu deduzo que isso fizesse com que as pessoas dificultassem até a questão de tentativas. Pode ser, não sei. Sim, porque por mais que aumentou o isolamento, não quer dizer que aquela pessoa estava sozinha em casa. O núcleo familiar estava também isolado junto, né? Então, nós não notamos um aumento muito. Teve um aumento sensível, mas não foi muito. O que nós notamos mesmo foi a quantidade do tempo da ligação, ela ficou maior. Isso aí prejudicou um pouco, porque o voluntário não tinha que viver de atender dois, três voluntários. Mas atendia um, uma pessoa, um OP, como nós chamamos, né? Então, ficou mais... Mas foi essa sensação que nós tivemos, que aumentou o tempo de ligação. E, seu Glênio, em relação a quem liga, tá? Quem que pode ligar? Eu estou me sentindo, de que modo eu vou ligar para você ver? Eu já estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo triste, eu preciso de alguém para conversar. Como o senhor falou, não são somente os casos extremos, onde a pessoa já está premeditando, cometendo suicídio ou alguma outra situação, mas pessoas também que estão em depressão, né? E que muitas vezes ainda não chegaram nesse ponto. Tem algum critério assim, ou qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa pode ligar para o 888. Crianças, 12, 13 anos, a gente recebe ligação. Adultos, idosos. Qualquer pessoa que não tem com quem conversar. Qualquer pessoa que está em depressão, que está com um problema qualquer, problema familiar, problema... Enfim, está sozinha, está desamparada, está com solidão. Liga com o 888. Porque, no momento que o telefone é atendido, no momento que nós dissemos, boa noite, sendo de valorização da vida, nós estamos começando uma prevenção ao suicídio. Porque as ligações, elas são de um tempo que a gente não consegue imaginar, às vezes. Tem ligações que duram uma hora e meia. Eu tive um colega que já teve uma ligação quase 4 horas com uma única pessoa. Então, quando essa pessoa, muitas vezes, ela pensa em suicídio e ela nos liga, e ela conversa com um tempo tão profundo e tão importante para ela, que aquela dor, aquele sentimento de pensamento suicida, muitas vezes passa. Porque nós costumamos dizer, nós não somos especialistas, nós não somos psicólogos, psiquiatras, nada disso. Nós somos apenas voluntários, que temos uma preparação para trabalhar no telefone. Mas nós costumamos dizer que o suicídio é uma dor. Que a pessoa, ninguém quer tirar a sua vida. Ela quer tirar aquela dor que ela sente naquele momento. E se naquele momento de dor, ela lembrar do 188, lembrar que existe o CVV, existe uma boa perspectiva que aquela dor passe e que naquele momento, pelo menos naquele momento, ela esqueça daquele pensamento suicida. E também penso que, muitas vezes, o que é difícil para a pessoa é ela, por conta, procurar uma ajuda. Então, no momento que ela decide, então, ligar, eu acho que é algo muito profundo para a pessoa. E o fato de ter alguém do outro lado que se importa, com certeza vai ajudar muito naquele momento que a pessoa está passando. Nós temos algo muito importante que as pessoas valorizam muito. Primeiro, o anonimato. A pessoa que nos liga, ela é completamente anônima. Ela não precisa dizer o nome dela. Não precisa alguma. Ela pergunta o nosso nome. E nós temos a opção de dizer um outro nome, se não quer se identificar. Eu, por exemplo, dou o meu nome. Quase todos os voluntários dão o nome. O nome e a cidade. Ela pergunta, quanto é o nome? Fulano. Qual é a cidade? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu não tenho por que não identificar. É uma liberdade que nós temos, um nível e arbítrio que nós temos. Parece que assim fica mais próxima a conversa, né? Fica mais próxima. E a partir desse momento, ela conversa com o voluntário de se viver coisas que nem o seu psicólogo, nem o seu psiquiatra sabe. Porque ela sabe que por se viver, o sigilo é algo mais importante que existe. Nós não temos preconceito. O voluntário, quando ele vem para o CVV, tem que ser despido desse preconceito. Nós atendemos todo e qualquer tipo de ligação. Nós não escolhemos a ligação. A OAP, a pessoa que liga para nós, que está em dificuldade, ela tem o tempo que ela precisa e o tempo que ela quiser para falar. Jamais nós vamos dizer, olha, terminou o teu tempo, eu tenho que desligar. Não. Ela fala o tempo que ela precisar. Quem manda na ligação é ela. Nós não vamos dar concílios. Nós vamos colocarmos ao lado dessa pessoa e conversar com ela. Para que ela encontre a sua diretriz, que ela se encontre dentro daquela perspectiva, que ela se encontra algo melhor. E também uma conversa onde se tem a escuta, né, seu Glenn, coisa que muitas vezes as pessoas não encontram, às vezes, né, com algum conhecido, algum amigo, não só pela questão do anonimato, mas pela própria escuta, porque às vezes querem compartilhar algo que estão sentindo e as pessoas já vêm com o julgamento. E como vocês têm esse treinamento específico, como o senhor mesmo falou, de se despir de qualquer preconceito e julgamento, também é algo que é muito favorável, né, naquele momento ali que a pessoa se encontra. Você falou algo extremamente importante, que as pessoas não escutam. Eu costumo falar muito nas palestras que a gente faz. E pergunto, você sabe escutar? Nós não soubemos ouvir, nós escutamos, mas nós não sabemos ouvir. Porque, tipo, se tu encontrar com uma amiga tua no centro e tu falar para ela que está precisando conversar, normalmente ela vai dar uma desculpa que ela precisa ir no banco, que ela está com pressa, ela não vai ter tempo. E se ela tiver tempo para te escutar, em dois minutos ela está pensando qual é a resposta e qual é o conselho que ela vai te dar. Mas aquela pessoa, ela não quer resposta e ela não quer conselho. Ela quer só falar. E ela vai falar contigo 10, 15, 20 minutos, vai te abraçar e vai embora. Ela quer apenas falar, ela não quer resposta e ela não quer pergunta. Então, por isso, o CVV, a gente diz que nós não temos preconceito, nós não temos julgamento e nós não temos aconselhamento. Ah, mas se a pessoa liga para o que eu aconselho? Muitas vezes ela liga, a primeira coisa que ela diz, eu quero um conselho. Mas nós não vamos dizer para ela, eu não vou te aconselhar. Vamos conversar. Claro, vocês com o treinamento de vocês conseguem conduzir a conversa de uma maneira assertiva e que a pessoa se sinta acolhida por vocês. Ela vai ser acolhida, nós nos colocamos ao lado dela e ela vai falar por 10, 20, 30 minutos, uma hora ou quantas vezes. E depois de um longo diálogo, ela vai agradecer para os conselhos que nós demos. Mas nós não demos conselho, nós apenas deixamos lá conversar. Seu Glenn, uma outra pergunta. A gente lê muitas pesquisas, assim, que saem até informalmente, não por centros mesmos de pesquisa, né? Mas divulgado na imprensa, na mídia, que houve, que há, na verdade, um aumento da depressão, até inclusive a gente já abordei isso aqui no programa, né? Com convidados que era especificamente sobre a depressão em si, a ansiedade. E o público mais jovem, que está sendo bastante afetado agora. Em relação a um perfil de pessoas que mais buscam, vocês têm isso tabulado ou, como o senhor disse, varia muito, mas existe um público que vocês tenham notado que tenha aumentado a procura? Pelo CVV ser um órgão que as maiores, digamos que o fator mais importante dele seja o sigilo, o preconceito, não julgamento, nós não pesquisamos as ligações que nós recebemos. Tantas disso, tantas daquilo, não. Nós não podemos fazer isso. Nós temos uma quantia de ligação. Mas a gente nota, por exemplo, de muitas ligações de jovens. Porque, por exemplo, quando a pessoa liga, se ela quer dizer o nome dela, ela diz, se não quer dizer não diz, se quer dizer a idade diz, não há um questionamento sobre quem está falando, de onde está falando, como o senhor disse, né? Não, nenhum. Mas a pessoa normalmente, ela se identifica. Porque quando ela liga para o CVV, ela fica muito à vontade. A pessoa idosa, por exemplo, liga para o CVV, nós temos pessoas que ligam para o CVV com 70, 80 anos. Nós temos pessoas que ligam para o CVV há 40 anos. Isso que eu ia lhe perguntar se tem uma recorrência também, com certeza deve ter, né? Nós temos pessoas que só falam com o CVV. Nós temos pessoas que ligam e dizem, eu moro no Rio de Janeiro, no Lebron, no 15º andar. Eu desço uma vez por mês para ir no mercado e eu só falo com o CVV, eu só falo com vocês. Em datas festivas, Natal, primeiro de ano, Páscoa, as pessoas ligam para agradecer o CVV. Olha, hoje eu não estou ligando, hoje eu estou bem, não estou depressiva, não estou angustiada. Hoje eu estou ligando para agradecer para vocês por eu estar vivo. Vocês e a minha família, chega até a emocionar. Sim, mas com certeza eu até me... O que as pessoas dizem, porque elas ligam para agradecer por estar vivo. Então nós temos pessoas que ligam praticamente diariamente, uma, duas, três vezes para o CVV. Você imagina uma pessoa que mora no apartamento, sozinha, às três da manhã acordada, o que ela vai fazer? Ela liga para o CVV e conversa, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, tá? Então ela liga. Quanto à pergunta que tu fez da questão de pesquisas, a gente recebe muitas ligações de jovens. Muitas ligações de jovens. Para essas questões sexuais, para questões de gênero, opções e certa tal, com muita dificuldade. Deles, com famílias, a não aceitação. E aí é uma gama de situações muito grande. Que a gente recebe essas ligações. E a gente recebe com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação de qualquer outra ligação. Isso é muito importante. Mas a pesquisa, infelizmente, nós não podemos fazer por causa do xizinho que nós temos feito. Sim, não, com certeza. Seu Glennion, já passamos um bloco do programa, como eu disse, antes de nós começar a passar rápido. Porque, com certeza, é um assunto muito amplo. Nós vamos agora para um intervalinho, tá? Na sequência, então, a gente volta conversando sobre o Centro de Valorização da Vida. Já voltamos. Cadeira gamer, com internet com fibra, que faz a casa brilhar. Nós! Sofá da avó, para torcer e curtir muito. Nós! Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Nós! Rede na varanda, mais cadeira de dentista, mais cadeira de salva-vidas. Nós! Cadeira de rodas, mais saca de café, mais cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a... A arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro. Tá na Copa. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência. Clínica especializada na prática de quiropraxia. Ela, que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações, sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor pra todos. Escolha cooperar. Escolha Unigred. Escolha um futuro melhor pra todos. Análise Claudiane Weber Retornamos com o programa Análise deste sábado, 18 de fevereiro de 2023. Nós temos a parceria de Cotricel, que há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. Nós seguimos conversando, então, com o porta-voz do posto do CVV em Santa Maria, o Sr. Glênio Leal Mota, que gentilmente disponibilizou o seu tempo, além de tudo que já disponibiliza em prol do CVV, nas ligações pra estar aqui conosco também. No primeiro bloco, o Sr. Glênio Leal Mota estava nos explicando como que funciona, como que as pessoas fazem pra ligar o perfil, mais ou menos, de como as pessoas que procuram o CVV. E agora, então, nesse bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do voluntariado, né? E também, mais pra frente, no finzinho, ele vai deixar também os contatos e também pra quem quer se tornar um doador, né? Da parte financeira também, pra ajudar. Então, agora, eu gostaria que o Sr. falasse sobre uma capacitação que vai ter, né, no início de março, para os novos voluntários, mas até chegar a essa capacitação. Quem quer se tornar voluntário? Doar o seu tempo? Né, Sr. Glênio, que isso também, hoje em dia, é algo muito valioso. Então, como que a pessoa faz pra se tornar um voluntário? Bom, vamos lá. A primeira exigência pra se tornar voluntário de CVV é que ele tenha maior de 18 anos. Bom, essa é a primordial. E que ele tenha disponibilidade de um plantão semanal, de 4 horas e meia. Por quê? Porque nós temos um roteiro de atendimento de Santa Maria das 7 da manhã às 23. Olha, essa noite. A cada 4 horas, troca o plantão. Então, das 7 às 11, 11 às 15, 15 às 19, 19 às 23. Então, é um roteiro de plantão e que o voluntário precisa tirar um plantão por semana pra ser voluntário. Poderá tirar mais? Pode. Tem voluntário, tira dois, tira três, tendo disponibilidade. Ele tem um plantão em casa e tem um plantão no posto. Como funciona esse curso, digamos assim, pra ser voluntário de CVV? São 12 encontros de 3 horas. A partir do dia 8 de março, às 19 horas, online, das 19 às 22, durante 12 quartas-feiras. Que totaliza 36 horas de estágio, de curso. Fim desse curso, essas 36 horas, ele vai passar por um treinamento de três plantões assistidos. Ele vai lá pro posto. Nós temos duas salas lá no posto, na Roda Vieira. Uma sala fica o telefone e na outra uma sala de reuniões. Vai ficar junto com ele, um voluntário antigo, na outra sala, que vai dar um suporte pra ele atender o telefone. Vai ficar todo o tempo lá disponível pra que ele faça a ligação. Sim, capacitação ali prática também. Prática, três plantões. A partir daí, ele começa a fazer os seus plantões. Qual é a outra, digamos assim, condição pra ele ser voluntário? Ele precisa participar de uma reunião mensal, atualmente tá sendo online, com os colegas, com o grupo do CVV. O que que acontece? Nós dividimos esses... Hoje nós temos aqui no CVV 37 voluntários. Nós perdemos três na semana. Aqui em Santa Maria, 37. Esses 37 são divididos em quatro grupos, de oito novos voluntários, que tem um coordenador que é um pouquinho mais antigo. Esses grupos, eles se reúnem uma vez por mês. Pra trocar experiências ali entre si. Experiências, pra ter ideias, pra discutir as ligações. É um suporte emocional. Isso que eu ia também lhe perguntar, né, ia chegar nesse ponto depois, na questão, claro, porque quem auxilia os outros emocionalmente também precisa ser auxiliado. Até porque todos são seres humanos e com certeza ali nas ligações são diversas situações e isso também deve, óbvio, né, causar um impacto, né, porque todo mundo tem a sua sensibilidade. O seu... é ser humano. Sim, eu tô acostumado, muitas vezes, tô em casa, meu telefono, eu vou lá no posto, 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 tem uma ligação que ficou abalada emocionalmente, nós vamos lá, demos suporte, ele sai da ligação, ele tem todo o apoio dos mais antigos. Sim. Né? Então, resumindo, ele precisa ter mais de 18 anos. Disponibilidade de um plantão de 4 horas e meia semanal. Corridos, 4 horas e meia. 4 horas e meia semanal. Pra entrar na escala ali de vocês. Na escala. Ele tem que ter uma reunião mensal. Essa reunião mensal, um mês é reunião nos pequenos grupos. No outro mês é uma reunião de todos os voluntários na mesma hora. No outro mês é reunião de grupo e no outro é um de cada tipo. João Bercalando. Mas é uma reunião mensal. Isso ele tem que ter disponibilidade. Fora disso, fora disso, ele pode fazer dezenas de cursos. Nós temos muitos cursos que os voluntários vão se aperfeiçoando, eles vão gostando, eles vão pegando amor. Né? Então, eles se dedicam, tem mais disponibilidade de tempo, muitos estão aposentados. Nós temos vários voluntários, inclusive eu, aposentado, que dedica o CVV. É um trabalho voluntário, é gratificante. Né? Então, o que que acontece? O CVV não é só o telefone. Aí eu vou entrar numa outra seara. Por favor. O CVV, nesse momento, ele é dividido em duas partes. O telefone, 188. Que tem uma coordenadora, a Irene, a nossa coordenadora, do 188. E tem um outro serviço chamado Serviço Comunidade. Que atualmente eu sou coordenador. Esse Serviço Comunidade, ele tem várias ferramentas que ele apresenta e oferece para a comunidade. Por exemplo, palestras. Nós fizemos muitas palestras em empresas, em escolas, em hospitais, em comunidades de bairro, comunidades em cidades vizinhas. Solicita o CVV e nós vamos lá. Nós temos alguns voluntários que são habilitados a fazer esse trabalho. Ele vai lá e faz um trabalho de valorização da vida. Que não deixa de ser uma prevenção ao suicídio. Sim, com certeza. Nós temos roda de conversa. Nós fizemos no colégio, com crianças de 15, 17, 18 anos. Onde é abordado esse tema, então. Fazer uma roda de conversa, de valorização da vida. Muitas empresas, naquela época, que fazem aqueles treinamentos de prevenção do suicídio. Prevenção de acidente. Sim, da CIPA, normalmente em outubro, se não me lembra. Eles convidam o CVV. E você vai lá e faz uma palestra com todos os funcionários. Porque é um suicídio e saúde pública. Com certeza. Um voluntário, porque tem muitos funcionários que estão em depressão profunda, eles são as pessoas que são possíveis de pensar em suicídio. Com certeza. Então, além disso, então, palestra, roda de conversa, se inicia a apresentação de um pequeno filme, depois as pessoas falarem sobre o sentimento do seu filme. Nós temos o CVV GAS. GAS é um grupo de apoio aos sobreviventes de suicidas. Nós temos, por exemplo, algo que aqui em Santa Maria nós não temos ainda, que chama-se Malas Prontas. Malas Prontas é uma equipe de voluntários que quando acontecem as tragédias no Brasil, o CVV vai. Lembra de Brumadinho? Brumadinho e o CVV ficou 102 dias acampado no Salão Paroquel, ouvindo as pessoas que perderam, eles queridos. Prestando o auxílio ali. De forma... Ouvi. Ouvi. Então, isso tudo engloba o CVV. Engloba o Centro de Valorização da Vida. E tudo isso é totalmente gratuito. Isso é o Glênio. E se alguém que está nos acompanhando, então, agora, quiser se tornar um voluntário, onde ela deve procurar? Como que ela faz para entrar em contato? Por e-mail. Santamaria.cvv.org.br Pode repetir, por favor. Santamaria.cvv.org.br Um outro detalhe. Nós temos no site, no Facebook, Associação Viva a Vida. Ali tem todas as informações, todos os dias tem as postagens sobre suicídios, sobre prevenção. Ali tem esse site com prescrição, tem um card lá, com todas as instruções que vai ter. E aí, a pessoa, mandando o e-mail dela, nós vamos entrar em contato. Depois, a gente vai enviar, posteriormente, o link para entrar na reunião. E ali começa a caminhada. São três meses de curso. Sim, é isso, Glênio. E, no caso, esse curso, essa capacitação, ela acontece de tanto em tanto tempo? Ou, por exemplo, assim, quem não puder agora, por exemplo, se tornar o voluntário para participar já dessa primeira capacitação? Mas, digamos que lá no meio do ano, ela, então, queira se tornar voluntário. Aí, ela contata vocês, aguarda até ter essa capacitação novamente. É assim? Sim, pode ser. Nós fizemos, normalmente, duas vezes por ano. Três meses agora, a gente faz o curso, faz o estágio, a gente faz outros. Porque a rotatividade é muito grande. Entra 15 voluntários, daqui a pouco sai um, daqui a pouco sai outro. Porque a gente costuma dizer assim, é um trabalho voluntário. Mas a responsabilidade é muito grande. Claro. Nós não podemos deixar o telefone sem estar funcionando. Sim, a pessoa tem que ter aquele comprometimento. E tem que estar também, claro, bem estabilizada. É uma família. É uma família. Se viver é uma família. Essa é a realidade. E nos períodos, quais os períodos do ano, assim, que vocês mais necessitam de ter voluntários? Existe uma saída, assim, em alguma época do ano que é mais recorrente ou varia muito? Exato. Épocas festivas, nós fazemos o possível para aumentar o número de plantões. A gente pede para os voluntários que tiverem disponibilidade, tirar um pouquinho mais, fazer um extra. Porque Natal, primeiro de ano, Páscoa, qualquer época festiva, né? Aumenta o número de ligações. Aumenta. Porque as pessoas estão em casa, elas estão solidárias, elas estão, muitas vezes, sozinhas. Sim, aflora mais também a sensibilidade às emoções nessas épocas, né? Não tem dúvida. Nesse período é muito importante o voluntário estar lá no posto para... Tem momentos, tem momentos que o voluntário liga para o CVV e tem fila de espera. Várias vezes, em época de pico, às vezes, ligações, começo de noite, 11 horas da noite, às vezes, uma da tarde. Tem momentos cruciais, tem momentos que tem 10, 12, 13 pessoas aguardando ligação. Naquele determinado horário. Porque ele recebe uma liga, recebe uma mensagem, muitas vezes pede que ela fica guardando porque tem educação. Porque os voluntários estão ocupados. Não tem, não tem... Você imagina, são 120 postos. Então, são 120 voluntários, mais os plantonistas que atendem em casa. E mesmo assim, a gente precisa de gente. Sim, com certeza. Se só pelo índice mesmo que o senhor trouxe, dê casos de suicídio em si e dê tentativas. Então, esse número é muito maior ainda com pessoas que procuram a ligação, que procuram a ajuda para a conversa. É muito importante. Sim. Outra coisa também que eu queria que o senhor explicasse é em relação à doação. A doadores, empresas ou pessoas físicas que queiram contribuir, colaborar com o CVV. Como que é possível? O Centro de Valorização da Vida, o CVV, ele não recebe um centavo de ninguém. Se tu quiser me dar agora um valor X, eu não vou aceitar. Quem aceita é a nossa mantenedora. Que ela tem o CNPJ, ela tem o Imposto de Renda, ela tem todo esse contador, ela tem todo esse suporte. Nesse site, nesse site da Associação Viva a Vida, nós temos um quadrinho lá, que tem o nosso CNPJ, tem o nosso PIX, e lá a pessoa pode doar o valor que ela quiser. Esse específico para o CVV Santa Maria ou para... Santa Maria, Santa Maria. Nós somos independentes. Cada posto, cada posto tem a sua mantenedora. Só para ter conhecimento. No Rio Grande do Sul, nós temos o CVV em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias, Calibaldi, Santa Cruz, Santa Maria, Uruguayana, Pelotas, Rio Grande, Alegreti e Juiz. Então, todos esses postos, cada um tem a sua mantenedora e cada um tem o seu... cada um é responsável. Sim, tem a gestão própria ali. A gestão própria, através da sua mantenedora. Então, seria maravilhoso que alguém... Alguns postos, nós não conseguimos ainda aqui em Santa Maria, porque nós não tivemos acesso ainda. Mas tem muitas prefeituras no interior do município que ajudam os seus postos com valor fixo, para manutenção de internet, linha. E hoje, com o evento da internet, com a pandemia, os nossos cursos ficaram mais fáceis de fazer, né? Tu imagina antes da pandemia, para nós fazer um curso, nós tínhamos que pegar um avião e a São Paulo fazer um curso. É extremamente difícil. Sim, a pandemia, nesse sentido, ela acelerou, né? Que a tecnologia chegasse, né? Em muitas coisas, como no caso do CVV mesmo, facilita muito até esse atendimento remoto, né? Além da capacitação. O remoto veio para ficar. O remoto veio, graças a Deus, hoje, nós podemos dizer que a estatística, nós temos mais de 50% de voluntários no remoto. Sim, o que é muito favorável, porque daí também contribuiu com o aumento da rede. Aumentou nessa gama de atendimento. Isso foi muito importante. E, então, só para retomar, ali, então, tem certinho, conta, tudo? Tem o CNPJ, tem o Apazelpix, tem o nome, CNPJ, tudo no site da nossa mantenedora. Tem tudo isso aí. Em relação à depressão em si e à ansiedade também, não somente da questão do suicídio já dito. A gente vê, como eu tinha falado antes, muitas e muitas pesquisas de que aumentou esse índice após a pandemia. E, com certeza, ter alguém que escute é algo muito, muito válido. Eu queria também, né? A gente ainda tem uns minutos, mas parabenizar também é aqui, né? O senhor, enquanto porta-voz, estender a todos que realizam esse trabalho voluntário, porque é algo importantíssimo, né? E que a sociedade agradece muito por esse serviço que vocês prestam. Tu falou, é extremamente interessante, sabe? Nós não concorremos com psicólogos, psiquiatras, porque nós não somos. A gente frisa muito isso. Nós não somos psiquiatras nem psicólogos. Nós somos voluntários. Se algum psicólogo ou psiquiatra quiser ser voluntário, pode, mas não é necessário. Nós temos voluntários lá que são psicólogos, que são psiquiatras. Mas lá ele não é psicólogo, lá ele é voluntário. Lá a abordagem, a forma de condução da ligação é padrão a todos, independente da profissão. Lá é padrão CVV. Nós somos CVV anos lá dentro. E é muito interessante isso que tu falou, porque tem pessoas que nos ligam e dizem assim, eu falei há dois dias com o meu psicólogo, mas eu não aguento esperar 15 dias sem falar para falar com ele de novo, por isso que eu tenho que falar com vocês. Então nós somos um suporte, muitas vezes, para as pessoas que estão em desespero que não conseguem. Qual a pessoa com uma depressão, com uma ansiedade, com uma bipolaridade, por exemplo, tem muitas situações, elas não conseguem ficar 15 dias sem falar com alguém. Então ela nos liga. E ali ela nos liga. Nós costumamos dizer que muitas pessoas ligam para nós, contam histórias para nós, contam sua vida, que ninguém da família dela, nem psicólogo, nem psiquiatra sabe. Porque ela sabe que no CVV ela vai ter o sigilo. O sigilo absoluto. Ela não vai, isso não vai ser divulgado. Ela tem confiança no CVV. Por isso que é uma das instituições mais respeitadas. E existe no Brasil há mais de 60 anos. E se mantém com a credibilidade. E outra coisa interessante também, é a única ONG no Brasil que tem telefone 3 dígitos gratuitos. O SAMU, o Ponto de Socorro, os Bombeiros, a Brigada Militar, a Polícia, o CVV. É a única ONG. Sim, esses que são instituições públicas mesmo, né? E o CVV enquanto ONG. E totalmente filantrópica. Totalmente independente. Sem fins lucrativos. Com tudo voluntariado. Isso a gente frisa muito, porque nós realmente, nós somos, nós, a gente diz com muito orgulho isso. Nós mantemos o CVV de pé. Agora há poucos dias queimou nosso ar-condicionado. Lá do posto. Imagina com o calor desse de passar quatro horas encerrado. Quer comprar o ar-condicionado? Nós, o nosso voluntário. Nós pagamos o nosso ar-condicionado. Então, é uma instituição totalmente, totalmente filantrópica. Sim. Então, mais uma vez, frisando, né? Quem quer se tornar um voluntário pode entrar em contato pelo e-mail que o senhor passou. Tem todas as informações também no Facebook. No Facebook. Da... 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 Da Mantenedora. Da Mantenedora. Da Associação Viva a Vida. Isso. E também, quem quer se tornar voluntário, entra ali que vai encontrar todos os dados, né? E, seu Glênio, se alguém que está em casa agora nos escutando, quer contatar o CVV para, então, ser ouvido, ser acolhido, como ela faz? 1-8-8. Pelo telefone totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Basta ligar que vai ser atendido. Não precisa nem ter crédito no celular. O celular, sem crédito, completa a ligação. Sem julgamento, de forma sigilosa, alguém vai ouvir e auxiliar ali naquele momento. Vai ser acolhida, sem julgamento, sem preconceito, sem aconselhamento, pelo tempo que ela precisar. E o senhor, enquanto... Gostaria que o senhor deixasse um recado, né? Para quem está nos acompanhando, que esteja passando por um momento difícil, pela sua experiência que o senhor tem, né? No trato com as pessoas nessa situação. O que o senhor poderia dizer, assim, como um acalento mesmo para quem está passando por esse momento? Primeira coisa que eu digo, com certeza, que ninguém está livre de suicídio. Comigo não vai acontecer e isso não existe. Muito importante pensar que todas as pessoas que falam de suicídio, devem que elas pensam em suicídio. E se a pessoa tiver a oportunidade de conversar, esse suicídio vai passar, essa dor passa. Ninguém quer tirar a vida, nós queremos tirar a dor. Aquela dor, muitas vezes, anucinante no peito, que judia, que maltrata e que nós não conseguimos tirar. E muitas vezes, conversando com um voluntário do CVV, por 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, ou até mais, se for preciso, essa dor, provavelmente, ela pode passar. E daqui a pouco ela pode estar sorrindo, ela pode estar num momento mais tranquilo. E procurar uma ajuda médica, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo para se tratar. É extremamente importante. Nós não somos terapia. Nós somos um ser humano que está ao lado para caminhar junto, para achar um pouquinho mais de tranquilidade na sua vida. É muito importante. Certo. Outra coisa também, seu Glênio, a sociedade em si, de um modo geral, a gente, me coloco também, dentro disso, a gente não sabe como lidar com essas situações. Eu mesmo me deparei já em outro local que eu trabalhei, com uma situação de uma pessoa que estava no ato para cometer o suicídio, e a gente não sabe como fazer, como intermediar aquela situação. Fala. É algo que, na minha opinião, as pessoas deviam falar mais sobre isso. Antigamente, o suicídio era um tabu. Para a sociedade, se eu fosse falar, eu falava a tarde inteira. Para a sociedade, o tabu ainda é o tabu o suicídio. E ninguém está livre de cometer e também de se deparar e de estar em suas mãos, muitas vezes, de impedir que alguma pessoa venha a cometer o ato. Aquele lema que o suicídio tem, falar ainda é a melhor solução. Conversar, falar. As pessoas precisam ser ouvidas. Nós precisamos ter paciência para ouvir as pessoas. É extremamente importante ouvir. Deixar que a pessoa fale. Ah, mas eu não sei falar sobre o suicídio. Não é para falar sobre o suicídio. É apenas ouvir a pessoa falar. Deixa que ela fale. Se ela falar 10, 15 minutos, 30 minutos, não fala nada. Apenas escuta. Dá um abraço e escuta. Esteja ali presente, ouvindo. Seu Glênio, chegamos ao fim do programa. Quero lhe agradecer muito pela disponibilidade importantíssima a sua vinda aqui, para explicar como funciona, para que quem esteja nos acompanhando e que esteja passando por essa situação não se sinta sozinho. Obrigado. Porque tem quem está disposto a ouvi-las e a acolhê-las nesse momento. Se alguém estiver nos ouvindo para reforçar, então, pode ligar gratuitamente para o 188, que alguém vai estar lá pronto para escutar. Certo. Muito obrigada, então. E fica aí, de novo, o reforço. Quem quiser se tornar voluntário, quem quiser se tornar doador, pode estar contatando também o CVV através da mantenedora da associação. Sim, a associação do meu vida. Eu te agradeço muito a oportunidade. O Diário é realmente um baita de um parceiro do CVV. A gente está sempre aqui pedindo socorro para voluntário, digamos assim. E quando precisar da gente, nós temos sempre à disposição. Muito obrigado. Da mesma forma, os microfones estarão sempre aqui para divulgar o trabalho de vocês. Certo. O análise de hoje falou, então, sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Conversamos com o porta-voz do posto do CVV aqui em Santa Maria, o Sr. Glênio Leal Mota. E o análise vai ficando por aqui. Passou rápido. É um assunto extremamente importante e delicado, mas que a gente, aos poucos, tem que ir rompendo esse tabu mesmo, como o Sr. Glênio falou. O análise volta às 10 horas e 30 no próximo sábado. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.